Seja amor como se não houvesse amanhã Pode ter tudo e nem tudo que se tem está ao alcance das mãos Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar Chega pra cá então que eu vou te dar um plá Vamos lá, vamos lá, ué cá, porque é hora de acordar Sei que cê tá aí, todos estamos na luta Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão, então escuta A coisa aberta, cê já quer meter o pé Vai me dizer que cê prefere o odio ao amor, neguinho, correto Seja amor como dor e a nota do coração Pode dizer então Cê diz que amor não torre a nota do coração Cê diz que amor não torre a nota do coração Mais uma vez Cê diz que amor não torre a nota do coração Então Mais uma vez o bem vem correndo por fora Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora Disfarça e chora, mas não corre da treta E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta Meu caro amigo, me acompanhe por favor É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo Esse é o jogo Brincou com o fogo O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos O legal agora é tirar onda de careta Diz que não fumar maconha, mas se junta com os picaretas Julgando os outros, metendo o pau Eu sei que amor faz o bem, eu sei que amor vence o mal Eu sou daqueles que são chamados de loucos Mas quando entro no jogo, não se contentam com o fogo Dado o recado, não entro em parada errada Sem essa de pecado, então vem comigo, molecada Você diz que amor não torre a nota do coração Pode dizer assim, ó Você diz que amor não torre a nota do coração Você diz que amor não torre a nota do coração Mais uma vez Você diz que amor não torre a nota do coração Seja amor como se não oferece amanhã Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte Quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí cê é um cara de sorte, hein? Você diz que amor não torre a nota do coração Você diz que amor não torre a nota do coração Você diz que amor não torre a nota do coração Você diz que amor não torre a nota do coração Você diz que amor não torre a nota do coração O que é isso?